Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Greve de forças de segurança pública é ação escandalosa, inconstitucional, inaceitável. Inaceitável, portanto, é o que se passou no Rio Grande do Norte. 22 dias de paralisação nas atividades das polícias civil e militar e dos bombeiros. Consequência de disputas políticas, tendo salário atrasado como gancho, entre associações de classe irresponsáveis e um governo estadual irresponsável. Quem sofre, claro, sempre, é a população pobre, aquela sem meios de bancar proteção privada. Se é evidente que a gestão fanfarrona do governador Robinson Faria sucateia as condições de trabalho dos agentes de segurança pública do Estado, evidente também é que a falta de pulso em não punir os grevistas potencializa as condições para que novas paralisações ocorram. É questão de tempo. A greve acabou, mas voltará. Porque o governo não tem recursos para sustentar o que promete por muitos meses. E porque as categorias em questão já perceberam que podem interromper suas atividades sem nem sequer um processo administrativo contra seus membros. A situação de calamidade na segurança pública do Rio Grande do Norte nada mais é que derivação de uma gestão estadual calamitosa. mitosa. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.